Em Minas Gerais está dada a largada da corrida pela distribuição das protagonistas das eleições de 2022. As urnas eletrônicas, que desde a década de 90 são responsáveis por nos auxiliar no estabelecimento da democracia, demandam uma verdadeira força-tarefa para chegarem aos quatro cantos do nosso Estado com total segurança e em perfeitas condições. Além dos modernos sistemas de segurança implantados, há um complexo plano de trabalho para realizar a conferência, coleta e encaminhamento dos dispositivos de votação. Antes de a gente começar essa operação, essa gigante operação de envio das urnas eletrônicas para as eleições, na área nossa aqui da tecnologia e da informação, passa por um rigoroso processo de manutenção das urnas. Tão logo terminadas as últimas eleições, elas começam esse processo de manutenção, onde são conferidos todos os periféricos dela para ver se está em plenas condições de funcionamento. A logística da operação exige empenho de servidores do TRE e também de uma enorme equipe terceirizada, que é selecionada por meio de licitação. Afinal, são necessárias 55.342 urnas para atender as 304 zonas eleitorais. Para essa operação que está iniciando hoje para o interior do Estado, nós vamos utilizar até o final deste mês cerca de 95 caminhões. Só essa parte de entrega para o interior, nós vamos percorrer cerca de 72 mil quilômetros para fazer essa fase de distribuição das urnas eletrônicas. São muitos profissionais envolvidos aqui, da parte do TRE, cerca de 20 profissionais, mais a transportadora, podemos calcular aí na casa de uns 40 profissionais. E quem tem o privilégio de participar não esconde a gratidão de poder fazer parte desta missão. Gratificante estar fazendo parte, né? Espero que estejam ótimos candidatos que vão poder fazer diferença na nossa vida, enquanto nós estamos fazendo a deles agora. Porque se não fossem nós mandando essas urnas, não iam chegar os votos para eles, entendeu? Então, acho que o nosso serviço aqui dentro é muito importante quanto deles. Ao chegarem às cidades de destino, o chefe de cartório ou juiz eleitoral é quem define onde as urnas ficam armazenadas até a montagem das sessões, que ocorre no dia anterior ao pleito. E cada local escolhido contará com vigilância ostensiva da Polícia Militar 24 horas por dia. A previsão é que o processo de entrega, iniciado em 1º de agosto, seja concluído até o dia 26 deste mês. Uma margem de pouco mais de um mês de antecedência para a tão esperada Festa da Democracia, que acontecerá em 2 de outubro. E aí E aí E aí